Fala galera, beleza? Se todos bem-vindos a mais um vídeo do canal A gente vai tá fazendo aí mais uma gameplay aí agora do Open Board Do jogo chamado Sailor Moon... Deixa eu ver aqui Sailor Moon Open Board, somente isso o nome do vídeo, beleza? Então galera, se você curte o conteúdo do canal, né? Deixa aquela força se inscrevendo, beleza? Vai deixar mais força ainda se você compartilhar e tudo mais, beleza? E deixa ativar o sininho, mandar pros amigos aí, tá bom? E vamos lá, cara Primeiramente a gente configura os controles em Dual Open Board Lembrando galera que eu deixo os canais aí Tem alguns canais focados em Mugen Focado em... Nesse tipo de jogos aqui Que eu deixo na descrição, beleza? Então, é aquilo, né? Então vai tá na descrição Os canais Lembrando que os blogs... Link para blogs e tudo mais Eu tive que tirar aí, né? Que o YouTube, ele meio que embaça com essas coisas Mas o blog aí, galera, eu posso tá falando aqui pra vocês Utilizo o blog do Mugen Player aí Pra tá baixando vários, vários games Mugen Utilizo também o... O Mugen Mundo aí O blog do Mugen Mundo Utilizo também o canal do Mugen Mundo, né? Eu vou pelo canal dele aí Acho vários games lá Também Mugen, né? E Open Board Igual utilizo também o canal do Mugen Santos, né? Lá por lá também você acha bastante Outros games Mugen aí, né? Ainda dando aquela moral Os caras fazem um trabalho muito da hora aí Com esses games Mugen, cara Que a gente aproveita, né, cara? Os caras tem um trabalho aí, né? Vou diminuir o volume aqui Os caras tem um trabalho aí, né? De certa forma, né, cara? Eles não ganham nada Fazem isso porque realmente gostam, né? De tá desenvolvendo Eles brincando, né? Eles acabam que brincam aí um pouco Porque eles não ganham nada, né? E... Nossa, que especial churuta delas Eles acabam que não ganham nada aí Ganham aí a restrição Que você pode tá ajudando eles aí Lá no canal deles, beleza? No canal, tudo mais Nossa! Igual tá fazendo, eu faço os tutoriais aí Sempre que, sempre que posso, eu faço É a mesma coisa, cara A gente não ganha nada O YouTube, ele... Ele ferra com certos canais aí Que não conseguem entender Tipo, as gameplays de emulador Tipo, o tutorial de emulação O YouTube não deixa monetizar O YouTube não deixa monetizar Esses tipos de vídeo Então, o que você pode tá fazendo É tá se inscrevendo, tá? O máximo que você pode tá... Fazendo pra ajudar É se inscrever no canal Bacaninha a jogabilidade desse game aqui É muito bacana Bem arcaidzão Bem legal Dá pra jogar de dois players Tudo Só é dica de... Dica de que não tem PC fraco, tá? Bacana Bacana Caraca, macaqueira. Eita pô, bom rio aí. Caraca, leva uma vida. Legal. É boss, hein? Vou tá fazendo aproximadamente 10 vídeos de game. Deixa só pra vocês verem o game. Se vocês gostarem, você pode tá adquirindo esse game lá, né? Nesses locais onde eu falei, se adquirir lá. Totalmente de graça. Siler Moon Open Board. Mas ele fica sumindo. Ai, ela vem e some, mano. Ai, ela vem e some, mano. Pô, a mulherzinha é muito foda, velho. Tá louco. Vamos pegar essa mulher aqui. Ah, é uma pessoa que vai gostar muito desse game aqui. Até sei quem que vai gostar. Só porque é menina. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, sumiu bem na hora Ah, mas ele não tem nada Como é? Estagio 1 completo, agora não tem arma nem legal. Bem legal o game, galera Pra você ter uma pessoa que vai gostar desse game Eu vou até deixar salvo no computador Então é isso, galera Se você gostou do jogo, né Aquele joinha, né Pra cima aí Se você não gostou, né Pode deixar o seu comentário Sugestão também Você pode ir deixando aí No... Nos comentários do vídeo aí Que... Qualquer sugestão de novos games Mugen aí A gente pode estar... Né Pode estar menos atrás aí A gente consegue estar arrumando aí Algum... Algum desses games aí, beleza? Então é isso, galera Até o próximo vídeo Vinha nóis Tchau 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 Tchau